Agora eu vou falar sobre responsive design. Meu nome é Guilherme, eu sou graduado em design e estou estudando pós em gestão empreendedora, mas sou desenvolvedor web. Eu sou sócio de uma loja virtual que chama Eu Compraria e sou um hippie digital. Parei de trabalhar no IG no final do ano passado para desenvolver projetos pessoais. Já trabalhei com o Itaú BBA e com a Avon também, sempre com front-end. Então eu vou começar explicando brevemente o que é responsive. Responsive é a gente pensar em um projeto para que ele atenda a qualquer dispositivo, independente da resolução dele. Então essa é a melhor definição curta de responsive design e é a maior vantagem que o responsive design pode apresentar. O Horácio falou ontem na palestra sobre acessibilidade sobre o responsive ser feature-proof. Quando a gente projeta um site para ser responsivo, ele vai funcionar daqui dois anos, três anos, provavelmente daqui a cinco anos ele vai estar funcionando em qualquer dispositivo que tenha um navegador, porque a gente não pensa no dispositivo, a gente pensa na resolução ou nas features que os dispositivos têm e não num dispositivo específico. E quais são os objetivos de eu desenvolver um projeto responsivo? É aumentar a acessibilidade, deixar o site mais bonito, aumentar a usabilidade. O porquê de cada uma dessas perguntas, dessas respostas, na verdade. Toda empresa trabalha com lucro, com dinheiro. Então o objetivo de tudo que a gente implementa como desenvolvedor é o lucro para alguém. Então a gente provavelmente desenvolve por paixão, não sei se vocês, mas as empresas desenvolvem por dinheiro. Então o objetivo do responsive é aumentar a conversão, aumentar a venda, aumentar a visita, a impressão de publicidade. E uma coisa que é difícil de mensurar, que o responsive design oferece, é a felicidade no uso da marca. Quem aqui já tentou abrir um site desktop num celular? É muito ruim, é horrível. É muito ruim mesmo. Você tem um menu lá, o menu quebra, fica com 42 linhas de menu, você não acha o conteúdo. É muito ruim. Então o responsive busca melhorar a experiência do usuário enquanto ele está utilizando uma aplicação. seja um app ou seja um site de conteúdo mesmo. O objetivo do responsive é não atrapalhar o usuário na hora de ele fazer o que ele quer. Se o usuário quer se cadastrar, deixa o responsive focado, o layout focado no cadastro do usuário. Então o responsive vai trabalhar em todos os displays para que isso seja a tarefa mais fácil daquela tela. Se o objetivo é oferecer uma compra no e-commerce, também foca na facilidade do usuário adicionar um produto no carrinho, fazer o check-out, inserir o endereço dele e não colocar o conteúdo atrapalhando o usuário para que ele resolva o problema dele. E uma vantagem do responsive no lucro da empresa é reduzir o custo de um projeto. Muita gente fala que é o contrário, vou desenvolver um projeto responsivo, isso aí vai custar muito mais. Não, se eu desenvolver um projeto para o iPhone, para o iPhone 4, para o iPhone 5, para o iPad, isso vai custar muito mais, porque eu não vou ter um projeto, eu vou ter cinco, seis projetos para eu dar manutenção no código, enquanto com o responsive eu tenho um projeto só que atende todos esses dispositivos. Essa é a experiência de quem abre um site que foi desenvolvido para mobile ou que tem uma versão responsiva e que atenda um dispositivo mobile. É muito melhor, a gente consegue resolver nossos problemas de uma forma bem mais simples. Então, como a gente faz site responsivo? Existe um bilhão de maneiras de fazer. A mais simples é sem usar jQuery, sem usar JavaScript de nenhuma forma. E é possível fazer sem frameworks, não sei se é a mais fácil, mas é possível. Eu quis citar isso para dizer que a gente não precisa ficar dependente de nada para fazer um site responsivo. Tudo que a web tem hoje permite que a gente faça com as tecnologias básicas um site responsivo. Uma regra de ouro é não esconder conteúdo. Se a gente precisa esconder conteúdo num site responsivo, provavelmente ele não nos atende. Ou a gente está fazendo errado, o layout não está projetado para ser responsivo, ou a gente está fazendo errado. Então, nunca esconder conteúdo. Mesmo. O que eu preciso para fazer um site responsivo? É o que eu preciso para fazer qualquer site. HTML e CSS. Dentro de CSS, a gente usa uma tecnologia chamada Media Queries. Provavelmente todo mundo aqui já usou isso, se é desenvolvedor front-end, mas pode não ter percebido. Quem já fez folha de estilo para impressão, já deve ter feito alguma coisa parecida com isso. Que é, ah, vou esconder menu na impressão, vou colocar preto e branco, vou aumentar o contraste, reduzir alguma imagem, ou esconder alguma imagem, que é background. Então, aquele mídia que tem na nossa chamada de folha de estilo, é um Media Query, que ele está dizendo qual o tipo de mídia que vai aplicar determinada folha de estilo. E o design responsivo nada mais é do que eu aplicar a folha de estilos para determinados dispositivos. Esse é o mesmo exemplo anterior, só que dentro do arquivo CSS. Eu posso definir qual é a mídia que vai aplicar o CSS dentro desse seletor aí. E aqui é um exemplo de responsivo, que eu estou dizendo que os dispositivos com uma largura mínima de 500 pixels vão aplicar o que tiver dentro daqueles colchetes. Ou eu posso fazer uma seleção por retrato ou paisagem do tipo de dispositivo para atender, por exemplo, iPad ou dispositivos que tenham acelerômetro. Posso fazer seletor por dispositivo que tenha cor e que não tenha cor, para leitor e reader, por exemplo, que não tem cor, alguns. Se eu fosse falar de desenvolvimento do responsivo e só, a palestra poderia terminar aqui. É só isso. O que a gente tem que fazer é usar isso com criatividade e com responsabilidade para atender os nossos usuários. E para isso, a gente tem que contar com uma equipe de design que esteja adaptada a usar isso aqui também, a pensar de forma responsiva. Então, o que a gente pode fazer com o responsivo? A gente pode fazer praticamente tudo. O design responsivo é bastante recomendado para aplicativo web, para site de conteúdo, site institucional e portfólio. Ontem, para quem assistiu a palestra do Horácio, ele falou sobre atender todos os dispositivos em projetos web. E algumas recomendações de não uso do responsivo é e-commerce e alguns tipos de aplicativos mais específicos. Isso é por causa da usabilidade. Quando a gente faz responsivo, a gente tem que pensar global. Então, eu não vou pensar em um dispositivo só. E quando eu projeto para um dispositivo, eu consigo oferecer para o usuário uma experiência um pouco melhor do que se eu pensar só na resolução de tela que ele está usando. É o caso de desenvolvimento de aplicativo para iOS, por exemplo, ou Android. Eu... trouxe dois exemplos, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu mostro depois. Eu estou sem o computador. Depois eu mostro dois exemplos de... Um de aplicativo que quem assistiu a palestra do Daniel Filho ontem sobre Flexbox já viu, que é o aplicativo de e-mail, que ele usa alguns recursos responsivos. E o outro é um site institucional. A versão mobile da BBC News, ela não tem uma versão responsiva para todos os dispositivos. Ela tem uma versão mobile que é responsiva, que é para atender todos os dispositivos mobile. É bem bacana também, vale a pena visitar. CSS Tricks, provavelmente todo mundo conhece. Quem não conhece, anota esse site aí, que ele é muito bom sobre dicas de CSS. Ele também tem uma versão responsiva. Quem apresentar essa palestra é o Bernardo, ele não pôde vir. Ele trabalha na Globo.com. Eu peguei essa imagem de uma palestra dele, que eu assisti sobre Responsive Design também. E no ano passado, a Globo aplicou Responsive Design na Home deles. Eu, como já trabalhei no Eagle, eu sei que a Home é a página mais delicada de qualquer portal. É a página que mais tem acesso e é a mais difícil de mexer. por questões de política de empresa normalmente. Então, para vocês verem a segurança de aplicação disso, a Home colocou isso na Home deles. A Globo, desculpa, colocou isso na Home deles. Só que eles já tiraram. Então, eu não sei o motivo. Provavelmente, se o Bernardo estivesse aqui, ele poderia responder. Mas ontem, na palestra do Horácio, também eu tive uma percepção do que pode ter sido o problema da Globo ter removido isso da Home deles. Publicidade é um inimigo do Responsive Design. Normalmente, a gente usa serviço externo para servir publicidade. AdWords ou AdServers de terceiros. E, hoje, eu não conheço uma solução boa de publicidade que se adapte a design... Oi. Voltou, voltou. Então, como eu estava falando, hoje eu não conheço uma solução boa de servidor de publicidade, de AdServer que atenda a lealtos responsivos. Talvez, esse seja um motivo da Globo ter removido a Home deles, esse projeto da Home deles, mas isso é uma especulação. Por favor, não me processem. Responsive não é design mobile. tem muito debate sobre o que é melhor. É eu fazer uma versão mobile ou eu fazer uma versão responsiva que vai atender todos os meus dispositivos. com o seu Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Valeu. Oi. Então, provavelmente a gente não vai chegar numa resposta definitiva. Ah, responsivo é melhor do que eu fazer uma versão mobile. Ou o contrário. Provavelmente vai ser um debate eterno, mas eles têm diferenças. Então, cada projeto tem que ser avaliado para ver o que compensa mais para aquele caso. Então, uma briga eterna. As principais diferenças são o custo de desenvolvimento. Como eu estava falando, o responsivo não foca em dispositivo. Então, eu vou ter que ter uma versão para iOS 4, uma versão para iOS 5, que as resoluções são diferentes. Para Android, eu vou ter que ter mais ou menos 4.322 versões, que é para atender todos os dispositivos Android. Então, o custo de desenvolvimento é muito maior para o mobile. Só que, ao mesmo tempo, a experiência do usuário que entra num site feito para um dispositivo específico é muito melhor do que um cara que entra para um responsivo e que está adaptado para aquela resolução. Então, em alguns casos, vale a pena eu gastar um pouco mais e fazer uma versão mobile. Outra questão é gerenciamento de conteúdo. Quando eu tenho um projeto responsivo, normalmente eu tenho um gerenciador de conteúdo que atende todas as versões. Porque o meu conteúdo também se adapta com o layout. Já na versão mobile, às vezes eu tenho home diferente, com banner diferente ou interações diferentes. Isso impede que eu tenha um gerenciador de conteúdo só. Então, o meu custo não fica só no desenvolvimento, fica na manutenção do projeto como um todo. A experiência do usuário, eu já falei, que no mobile ela pode ser melhor se for bem aproveitado. O mobile, ele se torna obsoleto muito rápido. Quem desenvolveu um site para iPhone 4, daqui dois anos provavelmente o iPhone 4 não vai mais estar em uso. Vai estar em subuso. E a manutenção de código do responsivo, ela se torna muito mais barata. Pelo mesmo motivo do gerenciamento de conteúdo. Eu tenho um projeto só. Então, eu não preciso da manutenção em mais do que um projeto. No mobile, eu acabo tendo dor de cabeça para manter esse código. Vou citar algumas boas práticas do responsivo. A primeira é não esconder conteúdo. A segunda é não desenvolver para um dispositivo específico. Eu nunca tenho que pensar em um dispositivo quando eu estou desenvolvendo um projeto responsivo. Meu objetivo não é fazer o meu site funcionar no iPhone 5. Meu objetivo é fazer o meu site funcionar na web. Então, a gente tem que focar o desenvolvimento em pessoas, features e resoluções. O que é focar em features? Ah, eu quero usar o acelerômetro com API de HTML5. Eu vou fazer uma detecção de feature. E se tiver disponível, eu deixo isso disponível para o meu usuário. Eu deixo uma parte do projeto disponível para o meu usuário. Sempre trabalhar dessa forma, porque aí o seu projeto vai funcionar do dispositivo mais antigo, talvez sem algumas coisas, mas ele vai funcionar para o usuário, até o dispositivo mais novo que for lançado no mercado. Eu falei no início da palestra que é possível a gente desenvolver um projeto responsivo sem frameworks. Mas a gente precisa fazer isso, ou a gente quer fazer isso. Existem várias ferramentas que auxiliam no desenvolvimento web hoje. Não sei quem aqui já usou SaaS ou o Compass para usar SaaS, ou alguma outra ferramenta desse tipo, Coffscript para JavaScript. Eles podem facilitar se eles forem bem utilizados. O maior problema que eu vejo nisso é a gente se tornar dependente de uma ferramenta. Porque a gente vai para um projeto que já está feito, por exemplo, ou para alguma empresa que não utiliza esse framework ou utiliza outro, a gente não entende como funciona por trás disso. Então, o ideal é a gente saber como funciona, mas saber que existem coisas que podem tornar o nosso trabalho muito mais fácil. A gente pode trabalhar assim, ou a gente pode trabalhar assim. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que um eu vou ter muito mais trabalho. Ou assim, quem sabe. Então, eu gosto muito do Compass, inclusive para trabalhar com projeto responsivo. O Compass, para quem não conhece, é um... Não sei se é um framework, é uma ferramenta. Uma ferramenta para desenvolvimento front-end. Então, ele tem diversas utilidades que auxiliam no desenvolvimento front-end. As três principais coisas que eu cito aqui, são focadas no desenvolvimento de projetos responsivos. A organização do código fica muito melhor, porque eu trabalho com includes. Então, eu tenho um include para determinada resolução. E eu tenho todos esses arquivos separados. Isso para quem trabalha com código... Desculpa, com... Com GIT, por exemplo. Com controle de código. Fica muito mais fácil, porque eu tenho diversos programadores num projeto, por exemplo. Cada um deles trabalha com uma resolução. Então, cada um mexe só em um arquivo. Eu não tenho que ficar fazendo merge de arquivo. Fica tudo separado e organizado no meu repositório. A geração de sprites também. No design responsivo, a gente tem que gerar sprites com tamanhos diferentes. Eu tenho a minha marca no tamanho desktop. Eu tenho a minha marca no tamanho TV de 52 polegadas. Eu tenho a minha marca no tamanho mobile. Tudo isso fica num sprite. Aí, o designer lá, chato, falou. Quero uma sombra na marca. Bem embaixo da marca. Aí, você vai gerar três imagens novas. E vai ter que fazer o... Refazer o sprite. Então, o Compaz, ele facilita muito a geração de sprite. Então, ele é... É bastante útil nessa... Nessa parte de cuidar das imagens do layout. E a manutenção de código está... Está associada a essas duas coisas que eu falei. Você pode usar variáveis no Compaz. Para CSS. Quando ele compila, ele gera tudo certinho. Não tem nada compilado no cliente. Então, vai tudo certinho. Não estraga a performance do seu projeto. Os includes foi o que eu citei. Que é uma das vantagens para organizar o código. Sprites. E eu vou falar um pouco também de Bootstrap. Que é... Provavelmente também a maioria aqui já usou. Ou pelo menos já ouviu falar. Twitter Bootstrap é um framework de CSS. Que inclui algumas coisas de JavaScript. O Bootstrap trabalha com Grid. E ele trabalha com Grid de várias formas. Responsive, Fluid ou Normal. Para desenvolver o Responsive com Bootstrap. Você não precisa fazer quase nada. Você monta o seu site na resolução do desktop. Fala que a linha dele vai ser responsiva. E ele vai se adaptando. Vai adaptar todo o conteúdo baseado no esquema de Grid que ele tem. De acordo com a resolução que o usuário estiver utilizando. Então, antes da gente implementar. Ah, eu quero usar o Responsive porque é bacana. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro no porquê que a gente vai fazer alguma coisa. Vai trazer benefício ou isso aí só vai ter um retrabalho no meu... Um retrabalho de código. Vou ter que refazer todo o meu código. E testar, né? Não adianta a gente desenvolver um projeto muito bom. Que a gente acha que está muito bom. Gastar três semanas refatorando um projeto e não testar se aquilo lá vai atender o nosso usuário ou o nosso cliente. Então, é isso. A palestra foi um pouco mais rápida do que o previsto. Foi para cobrir a palestra do Bernardo, como eu falei, que infelizmente não pôde vir. Ficou mais curto do que o esperado. Se alguém tiver perguntas, está aberto. Você podia explicar um pouquinho melhor o Compass e o SAS e o LESS? Tipo, como é que funciona principalmente o Compass? Sim. O Compass, o site dele é compassstyle.org, eu acho que é. Não tenho certeza. Ele trabalha com... Ele é um framework para usar SAS. Então, ele funciona, se eu não me engano, é com... Não tenho certeza se é com o Node. Eu acho que é com o Node que ele trabalha. Eu desenvolvo tudo com o LESS, ele tem diversos helpers que usam... Desculpa, ele funciona com o SAS. Tem diversos helpers que usam o SAS. Então, por exemplo, se eu quero gerar a Box Shadow, eu uso uma função do Compass e ele gera para todos os dispositivos ou para todos os desenvolvedores. O MOS. O Compass tem instalação. Ela é bem simples. Se você usa o sistema UNIX, cara, não sei como é que funciona no Windows. Nunca usei no Windows. Só instalei em Ubuntu e em Mac funcionou. É uma linha de código, acho que... Eu não tenho certeza se é com o Node ou se é com o Ruby que ele faz a instalação. Mas no Windows eu não vou saber responder, cara. Também nunca usei LESS com o Windows. Também não vou... Ficar devendo a essa. Mais alguma pergunta? Se quando você usa o design responsivo, você pensa apenas na resolução da tela ao invés de pensar no dispositivo, não corre o risco de uma página, uma página em, sei lá, 600 pixels por... 800 por 600, por exemplo, ela ser exibida num desktop quando ela foi feita por um dispositivo móvel, por exemplo? Então, o responsivo, ele não pensa no dispositivo. Se eu... Quer falar mais? Se eu redimensionar o meu navegador no desktop, ele vai mostrar a versão de tablet. Mas, do ponto de vista do responsivo, eu entendo que aquilo que eu estou exibindo é o melhor para aquela resolução. Se o cara quiser navegar em meio navegador num desktop, eu entendo que ele não tem todo o espaço do monitor dele, que ele está ocupando o resto. Então, eu vou otimizar o meu conteúdo para ele ser exibido naquilo sem rolagem. O objetivo é esse, mas eu não tenho como prever sem usar JavaScript, eu não tenho como prever se o cara está no desktop ou num... Eu verifico o user agent em outro caso, né? Se eu quiser mostrar o responsivo só para mobile, por exemplo, é o que a BBC faz. A BBC tem o site... Se você pegar o site da BBC News hoje e abrir no navegador e deixar o navegador bem pequeno, vai ficar com uma barra de rolagem lateral. Ele não vai mudar o site, ele não é responsivo. Mas, se você entrar num celular no site da BBC, ele vai mostrar uma versão mobile. Se você acessar a URL mobile da BBC no desktop, aí sim ele vai mostrar a versão responsiva. Mas, eu não tenho como prever isso, vai do usuário. Eu estou pensando só na resolução mesmo. Geralmente, quando a gente vai desenvolver para a responsiva, a gente pensa primeiro no monitor grande, depois para mobile e dispositivos menores. Mas, hoje em dia, já tem TV que está entrando na internet, tem monitor maior do que o que a gente costuma ter para trabalhar, para desenvolver. Como que... Você tem alguma dica de como que a gente testaria em uma resolução maior do que a gente tem na máquina que a gente está desenvolvendo? Tipo, como que eu vou ver? Como que ficaria na TV, por exemplo? Sem ter o dispositivo, é muito complicado você testar. Mas, essa questão de pensar primeiro no layout do maior, existe uma metodologia, talvez, que chama mobile first. Que é o pensar no primeiro, no menor. E aí, eu vou implementando o meu layout para as outras versões maiores. A principal vantagem do mobile first é que você coloca no mobile só o que o usuário precisa. O Horácio citou ontem, também, na palestra dele, o caso do Flickr. O Flickr, na versão mobile, o menu tem, se eu não me engano, alguma coisa... sete itens, por exemplo. Aí, você entra na versão desktop, tem 42 itens no menu. Isso significa que, se com sete itens eu consigo usar o Flickr mobile... Por que eu preciso de 47 itens no menu, na versão desktop? Pô, tem um espacinho ali, coloca alguma coisa, coloca um banner, coloca um parceiro. Mas, para testar, cara, tem que ter o dispositivo. Uma coisa que você pode fazer é limitar a largura. Porque, imagina se você tem texto corrido, por exemplo. É um site de conteúdo. Aí, você desenvolveu ele para... mobile não, responsivo para várias telas. E aí, chega no Campus Party e tem um telão desse tamanho assim. E eles vão abrir seu site. Aí, você tem um texto de três parágrafos e ele vira uma linha. Quem que vai conseguir ler aquela linha? Então, o que você pode fazer para se prevenir, para realmente tornar o responsivo... A prova de futuro, para qualquer dispositivo que venha a existir, você limita. Você fala, ó, se o tamanho for maior que 2000 pixels, deixa a largura em 2000 pixels e centraliza. Então, meu site vai abrir aqui. Então, a pessoa vai continuar vendo aproximado do que você projetou para um desktop, por exemplo. Alguém ali vai perguntar? Não, acho que não. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Desculpa, a palestra é um pouco mais rápida do que o previsto. Aplausos. 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 Aplausos.